Olá meus amigos, olá minhas amigas de todo o Brasil, estamos de volta com mais um conteúdo aqui no canal JNTV, o cantor Cristiano Neves, depois que fez shows em São Paulo, foram dois shows em São Paulo neste sábado, ele falou de projetos, de pegar a estrada, de fazer mais shows e nós estamos aqui muito felizes, com certeza o nosso canal JNTV está aqui para apoiar o nosso cantor em todos os projetos dele estou muito feliz, muito motivado, porque o show foi lindo demais, foi maravilhoso e o Cristiano Neves, com uma performance bacana, muita presença de palco o cantor é muito profissional, ele é um cara muitíssimo profissional e as músicas empolgaram a galera, foram dois shows e dois shows lotados tinha muita gente lá motivados, calorosos com o cantor, aplaudindo o nosso cantor Cristiano Neves mas agora vamos ouvir o Cristiano Neves falando dos projetos, dos projetos que ele irá realizar futuramente tá bom? Esse mês de maio é um mês que promete bastante para o nosso cantor então vamos ver agora e ouvir ele falando dos projetos futuros Fala Guerreiro! Oi gente, tudo beleza? Olha, quero falar com todos vocês aí de todo o Brasil que a gente está retornando agora aos palcos e se Deus quiser vai dar tudo certo na minha vida, vocês sabem da minha luta que eu venho passando por aí com a saúde, deblando a saúde e vamos dizer assim lutando por ela, né? graças a Deus estou estou bem, muito bem eu estou voltando aos palcos aí a fazer shows novamente beleza? e se Deus quiser vai dar tudo certo porque eu tenho muita fé em Deus nosso Senhor Jesus Cristo vai dar tudo certo e é isso aí eu estou 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 bem, graças a Deus não estou assistindo nada estou super bem e vem aí grandes novidades para o Cristiano Neves agora do meio do ano, né? está chegando o maio agora dia 29 de maio agora é meu aniversário está chegando também é um mês de alegria, viu? e vem novidades aí não vou falar agora porque quebra, né? então a gente tem que esperar, né? tá bom, gente? grande abraço aí para todo mundo aí felicidades viu? um abraço aí para todos vocês aqui do canal Cristiano Neves e tudo de bom para todo mundo paz, amor, saúde para a família toda viu? que Deus proteja a sua vida seu trabalho sua casa o seu lar né? sua família toda enfim tá bom? saúde para todo mundo que Deus dê muita sorte para todo mundo prosperidade prosperidade que você consiga tudo que você está pensando em conseguir você vai conseguir agora até o final do ano tá bom? um abraço para todo mundo felicidades um grande beijo aqui do cantor Cristiano Neves aqui diretamente do canal Cristiano Neves ó beijo e abraços para todo mundo tamo juntos é nóis e gente o vídeo de hoje foi para falar do nosso cantor e compositor Cristiano Neves que está com saúde plena graças a Deus você gostou desse conteúdo? então deixa o seu like o seu joinha para ganhar o coração do José Nilda aqui no JNTV tá bom? ah quero agradecer os 36 mil inscritos aqui no nosso canal foi muito bom né comemorar esse dia primeiro de maio com 36 mil inscritos no canal JNTV você que não é inscrito inscreva-se deixa o seu like deixa o seu joinha para a gente estar sempre interagindo com você um grande abraço bom começo de semana fiquem com Deus até breve